Eu sempre dizia, viu, Bélia, é melhor duas horas de diálogo do que cinco minutos de tiroteio. Eu sou nascido em Carazinho, sou gaúcho de nascimento. Sou o primeiro de nove filhos, de nove irmãos. E aí meus pais, atrás de terras, rumou para o oeste catarinense. Eles vieram para cá já com os nove filhos? Não. Eu, que é o primogênito, em cima da mudança, com dois anos, um cachorro com galinha, daquele tempo era assim um caminhãozinho, atravessando ali a região de Nunuay, no Rio Grande do Sul, o Rio Uruguai, indo para Chapecó. Chapecó era um lugar pequenininho. Nós morávamos em Chapecó, mais na colônia, eram seis quilômetros. Aí com o tempo, já me ensinava a andar a cavalo para levar o leite até a cidade. Com quantos anos o senhor lembra? Eu, com sete anos, já andava a cavalo puxando o leite para a cidade. O senhor era o entregador do leite e a família? Ajudava a tirar, e cedinho, tinha que levantar às seis da manhã e sair troteando. Aí voltava da cidade e ia para a aula, já eram dez da manhã. Ficava até o meio-dia na aula, aí tinha que sair, e a mamãe dava uma panela de comida para levar para o papai na roça, que ficava a mais dois quilômetros. A vida foi assim. Mais tarde, aí meus pais foram para Modelo, fica mais no oeste, mais no sertão. E lá não tinha aula, e aí eu estava com 13 anos, e crescer ali, drogando madeira, ajudar a fazer roça. O papai resolveu me levar para o seminário. Aí tinha o seminário Sagrada Família e Maravilha. Só aceitavam quem queria estudar para padres. E o papai preparou o terreno e me disse, meu filho, para você não ficar burro, você vai no seminário, mas lá só aceito se é para estudar para padres. Se perguntarem, eles têm que ir, né? O dia marcado, o papai levou, foram usar cavalo, ele me deixou no seminário, na colina lá em Maravilha. E aí subindo até o quarto piso, tinha o dormitório, levando as trouxas. Eu estava com a roupinha calça curta, chapeuzinho de palha. Aí subindo, aí o prefeito, o padre que ordenava ali, perguntou assim, mas então quero estudar para padres, né? Aí o papai mandou dizer que sim, né? Estragou tudo, Jair. O papai já tinha ido embora, não tinha dinheiro, claro. E aí acabei ficando, né? Foi assim. De lá, Cacildo se transferiu para um seminário de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, para continuar os estudos. Aí servi em Santo Ângelo às Missões, na época da legalidade. Foi na renúncia de Jânio Quadros e João Goulartes, não queriam deixar assumir, quando Jânio renunciou. E o Brizola criou a rede da legalidade naquela época. Nós o terceiro exército querendo enfrentar os outros três exércitos do Brasil. Chegamos até a embarcar em trem armado, dormimos armados, para manter a constituição direito do vice assumir. Não houve a batalha, mas lógico que nós o terceiro exército, contra os outros três exércitos do Brasil inteiro. E assim, eu já tinha feito carta de despedida para os pais, mas ia lutar, entregar o próprio sangue pela Constituição. Mas aí, com o parlamentarismo que implantaram, aceitaram a posse do Jango. E só que depois aí começaram a campanha do presidencialismo, o parlamentarismo, e venceu num plebiscito nacional, logo depois, a volta do presidencialismo no Brasil. Aí, normalizou, saí do exército e voltei para casa. E, coincidentemente, aí começou a emancipação do município de Modelo, que pertencia a São Carlos. Eu tinha 20 anos, ajudando o papai no comércio em casa. Porque o papai tinha um armazém, mexia com madeira, mas também tinha um armazém para atender. Aí, começavam a vir os colonos morar na comunidade. E aí, começamos ali, secos e molhados, tecidos, comprávamos produtos coloniais, e vendíamos e trocávamos por tecido, roupas. A comunidade tinha o costume de fazer a inauguração das novas casas erguidas no município. E foi aí que a popularidade de Cacildo Maldaner cresceu em modelo, dando início à vida política. Levávamos um gaiteiro, um violeiro, e para dançar a primeira peça, inaugurar uma casa de alguém, a gente fazia o leilão de uma boneca, de uma galinha assada. E aí, quem dá mais? Eu pegava uma cadeira, ia no meio da sala e gritava. E é verdade que o senhor também carregava as parteiras para onde precisava? Ah, tinha que ser tudo. Não havia na região maternidade, não havia nada. Pegava o reboque do papai, o arrulal que nós tínhamos ali, da família, né? Eu ia pegar a parteira, levava até na casa. E aí, lá eu ficava na casa, para não fazer duas viagens... Esperando o parto acontecer. Aconteceu. Eu ficava na cozinha, todo chimarrão, às vezes já estava o galo cantando às três da manhã, e eu, puxa, eu tenho que levantar cedo, abrir a bodega para atender, né? Mas ali um pouco eu escutava a criança chorar, mas nasceu. Mas daí já vinha o pai lá para a cozinha, mas eu tinha escutado o choro da criança, né? Às vezes ele me convidava para dizer padrinho, porque era cliente do comércio nosso, né? Ou às vezes também, eu ia ser padrinho para às vezes não cobrar a corrida, porque daí ficou... Sabe o que é? E o senhor tem ideia de quantas crianças foi padrinho? Trinta e poucos compadres eu tenho, né? Aí emancipou-se modelo e a primeira câmbio de vereadores. Aí na comunidade me convidaram, queria que o papai fosse candidato a vereador. E aí o papai disse assim, olha, eu coloco meu filho então, né? Aí foi o momento que eu comecei. Eu saía a fazer a campanha a cavalo por ali, naquele tempo era assim. Ia nos colonos, em toco de pinheiro, em toco de madeira, no meio da roça. Ia cavalo a câmbio até, né? Era uns seis quilômetros até a sede do município de Modelo. Depois que o senhor foi eleito, o senhor ia para as sessões a cavalo? Cavalo também, claro. Muitas vezes era assim. E o vereador tinha que fazer tudo, tinha que limpar a estrada também. Não havia patroa a primeira vez, não tinha nada. Tinha que fazer, tapava a sarjeta. O vereador tinha que dar um jeito de ir lá limpar ou fazer. E o senhor lembra assim de alguma realização que deixou o senhor orgulhoso na época? Eu acho que tinha ali, a comunidade nossa não tinha telefone, não tinha nada. E aí eu acho que essas lutas assim, para você trazer um ramal de um telefone fixo, daquele de manivela, foi um dos grandes acontecimentos. Depois o outro grande acontecimento foi de conseguir energia elétrica. E em que ano o senhor foi eleito? Eu fui em 62. O senhor tinha 20 anos de idade? 20 anos, eu completei no ano passado, meio século. E ainda voto na comunidade. Dali a salete. O vício espiridão foi o Fontana, o vício Fontana. Nós tínhamos o Jás e o João Linhares. Terminava-se comigo dizendo, e quem quiser de voto africana, que vote a mim, Fontana. Qual era o partido do senhor como vereador? Como vereador fui da UDN. Aí com a revolução de 64, depois que terminou com a revolução de 65, 67, os partidos foram extintos. E aí que foram criados os dois, que MDB e Arena. E nesse período o senhor ficou como comerciante um tempo? Aí fiquei com um tempo com bodegueira, como se diz, né? E em 74, queriam buscar um candidato a deputado estadual naquela região ali, de Palmitos, Maravilha, Pinhalzinho, São Carlos, Modelo. Alguém que se aventurasse. E aí, Lázinho, na época, Dejanino Alpasquale, amigos, o prefeito Modelo, Dércio Quino, amigos de Maravilha, etc. Olha, você podia ser um candidato a deputado estadual. Podia ajudar o partido, o MDB na época, né? MDB e Arena, para ser da oposição, para as lutas. E aí foi o que ele foi, que começou. Como era a campanha na época? Campanha na época, só tinha uma rádio na região, que era Palmitos. Senão não tinha nada, fazia um programa de rádio, não tinha só uma. Tinha TV com ligadas em Blumenau. E até me propuseram uma vez, que eu queria participar de um programa do MDB em Blumenau. Mas como é que a gente vai a Blumenau? A campanha na TV era diferente, ia se quisesse. Ia se quisesse, claro, e eu ia lá para ir, né? E era ao vivo, disseram. Ao vivo, não tinha o teleprompter, não havia nada disso. E aí me propuseram, mas como é que eu vou? Eu tinha o Fusquinha do papai, daí tinha o Rural e o Fusquinha. Alguém me pegou de Serra Alça, o Nilson Binotti, de Serra Alta. Me pegou e saímos às três da manhã, passamos ali por Pinhalzinho. Na espuma tinha uma balsa ainda para passar para o Chapecó, para vir a Blumenau. O rio Chapecó não tinha ponte. Aí passa a balsa, o oeste era bem abandonado ainda. E chegamos em Blumenau, já na boca da noite. Na boca da noite. Uma viagem bem difícil. Um dia, e olha lá, era chão batido, a maior parte, até a Joaçaba, até descer a sede do Rio do Sul, era tudo chão batido ainda. E aí chegamos em Blumenau, tudo cheio de poeira e tal. Nelson Serpa, na época, estava lá com o Félix Tais, da prefeitura. O Nelson Serpa tinha sido prefeito de Campos Novos, do MDB. Ele era o organizador dos candidatos do MDB, do programa de televisão, da TV, com ligadas dos candidatos a Santa Catarina. Aí ele estava na frente da prefeitura, aguardando a minha chegada. Aí me colocou no carro, olha, só passa um água, está na hora, né, para ir para a sala de televisão. E era para ser programa, não me lembro de quanto tempo, era para cada partido, e era para dividir com dois candidatos. E aí o Serpa disse, olha, o outro companheiro candidato do MDB não veio, não sei de onde é que seria. E se você ficar no programa, você tem condição de tocar todo ele? Então não foi fácil, né? Isso de improviso, assim, né? Mas eu nunca tinha visto um estúdio ou aqueles reflectores na minha vida, nunca tinha imaginado isso, né? E só tinha ali naquela região, como modelo, dois, três aparelhos na cidade. Aí quando diz a rádio de boca em boca, né, dia tal, que assim não vai. Aí no dia marcado, cada televisão tinha um grupo de 50, 80 pessoas para ver se ele aparece, né? Vê se ele aparece, né? Ali modelo, tinha um adversário nosso, disse que os caras contam todo cerveja e tal, ele pegou um copo e jogou na televisão. Ficou com raiva que o adversário conseguiu aparecer na TV? As coisas o pessoal fala, né? Aí eu fui fazendo o programa, né? Aqui não vai. Foi falando, falando. Ah, estou acabando de chegar do oeste, o oeste abandonado, um oeste que nunca vê máquinas. Mas coincidentemente agora, não sei se é porque é eleições, o que que é, apesar de dificuldades, passamos a balsa de madrugada. Não tem ponte do Rio Chapecó, não tem. Se sobe, dá uma enchetezinha, o pessoal não tem ligações, a produção não anda, procurar um hospital não dá. Esse é o nosso oeste, né? Tem lugares na fronteira com a Argentina, apareceu uma máquina, as crianças até correm, se assustam, que nunca viram isso, né? Esse é o oeste abandonado, esse oeste abandonado. Agora, se eu chegar, eu quero ser uma voz da Assembleia para representar essa região no poder lá em Florianópolis, né? Eu fui dizendo isso e fui levando, aí fui falando. E ganhou os eleitores. Mas tive sorte, aí fiquei em segundo lugar. E o senhor acha que essa participação na TV ajudou? Hum, e como? Cacildo Maldaner chegou à Assembleia Legislativa com 32 anos de idade. Para exercer o mandato, se mudou para a capital. Os primeiros anos foram de adaptação. Para mim era novidade, estudar o regimento, embora tinha sido do vereador, mas aqui mudava. E você, eu comecei a aliar as coisas que eu, quando eu saí do seminário, eu não tinha completado o segundo grau. Eu não tinha. Aí tinha que estudar também aqui, eu sentia... A senhora aproveitou para fazer o segundo grau aqui também? Eu tinha que, também, saía da Assembleia no fim do dia, ia para o CEPU, ou para o Barriga Verde, fazer matérias para iluminar o segundo grau. Em 78, Cacildo foi reeleito. No segundo mandato, a peste africana que abateu a criação de suínos dominou os debates na Assembleia Legislativa. Eles matavam os suínos, né? Atiravam, atiravam, convocavam os pelotões de soldados para atirar. E depois jogavam nas sarjetas, assim, abriam valas, jogavam lenha, pneus velhos e tacavam fogo, né? Nós entendíamos que os grandes grupos queriam mudar o tipo de sulicultura para vender uma nova genética, ia acabar. Estavam quebrando os pequenos produtores, estavam ficando sem nada. E, naquela época, não indenizavam. Então, estava uma crise no Meio Oeste, no Oeste, no Sul do Estado. E aí, em função disso, em 82, quando foram as primeiras eleições diretas, que nós tivemos o Jaysson Barreto candidato, e o adversário daí foi o Espiridião, e o vice do Espiridião foi o Fontana, tá? O Vitor Fontana. Nós tínhamos o Jaysson e o João Linhares. E eu saí candidato a deputado federal. Daí, nas campanhas, eu batia muito nisso, recordando que o Vitor Fontana era o secretário da Agricultura na época. Aí, eu dizia nos comícios, fazendo campanha para o Jaysson, né? Terminava os comícios dizendo, e quem quiser de voto africana, que vote a mim, Fontana. Aproveitou. Aproveitava a rima, porque o Fontana era o secretário da Agricultura na época que ele, por força de ordem de Brasília, tinha que mandar executar, né? Cumprir essa matança de eleições, né? Não era por vontade dele também, né? Mas eu... E mesmo assim, não teve jeito. Perdemos a eleição para o governo, com o Jays, por 12 mil votos só. 12 mil votos. E Pedro Ivo perdeu para o Jorge Bornaus, por 1.200 votos, o Senado, naquela época. Aí, eu depois comecei a dizer, a conhecer a história. Aí, eu vi que não tinha jeito mesmo. Eu brinco até com eles hoje, com o próprio esperitiano. Eu digo, como é que nós íamos ganhar de vocês? Além dos mandatos conquistados nas urnas, Cacildo atua, desde a década de 80, na direção do PMDB. Como deputado estadual, eu fui tesoureiro do MDB em Santa Catarina. E depois, mais tarde, claro, aí eu fui a Brasília como deputado federal. Já no começo, em Brasília, em 83, eu fui eleito secretário executivo do MDB nacional, com o Ulisses Guimarães da presidência. Aí tem Miguel Arraes, Pedro Simão, esses companheiros todos. Além de exercer o mandato de deputado federal, aproveitou o tempo para se formar como advogado. Comecei a fazer direito aqui na nossa federal, nos dois últimos anos como estadual. Aí transferi para a Unibê, quando fui eleito federal. Além de eu concluir meu curso de direito na Unibê, em Brasília, com esforço, com muita luta. A Ivone, minha mulher também, ela fez a educação artística aqui na UDESC, com luta, mas já com criança. Essa vida toda, indo para o Oeste, de ônibus, de Brasília. A gente ia até Curitiba, pegava o ônibus à noite, amanhecia no Oeste e voltava. E aí, em 86, fui convidado para serviço do Pedro Ivo. Pedro Ivo venceu outros quatro candidatos, entre eles, Wilson Kleinobin, do antigo PFL, e Amilcar Gazaniga, do antigo PDS. Eu acho que foi um governo de, eu diria, de saneamento primeiro. Para começar, o Banco do Estado estava sob intervenção federal. O BRD sofreu intervenção, porque na época eles podiam usar o BRD para fechar todo dia, captavam recursos, e o banco estava sem condições. O BESC também. E isso são coisas difíceis, né? E o controle do governo do Estado, né? O BRD dos três estados, mas estava numa situação de intervenção do Banco Central. Cacildo lembra que Pedro Ivo também retomou as obras da terceira ponte. Já vinha anos empilhando algum material, olha, que não ia ficar. E aí você tinha que retomar isso. E, graças a Deus, até em homenagem a Pedro Ivo, nós conseguimos até inaugurar. Na época, o governo se entregava 15 de março. Dia 8 de março, culminamos com a entrega, com milhares e milhares de pessoas, participando, inclusive, do Ulisses Guimarães. Ele fez uma nobre frase, aquela noite de inauguração. Eu tinha que vir aqui, o governador Maldão, ele em homenagem a Pedro Ivo e a vocês todos. Tinha que vir aqui, se não fosse de avião, de outro jeito, nem que fosse de ônibus ou a nada. Ao preto de saudade, ao nosso Pedro Ivo, poderia faltar um, mas não faltaria o Ulisses Guimarães. Meu pai já dizia, Cassinto, meu filho, você não nasceu em noite trovada para dar assustado. Vem a constituinte de 88, famosa, cidadã do Ulisses Guimarães. E nós conseguimos aqui, na nossa estadual, promulgarmos em 89 a UDESC, a nossa universidade estadual, como independente, pública, gratuita. Foi um marco muito forte. Polícia ambiental, no meio ambiente, nós criamos o nosso tempo. A polícia ambiental em Santa Catarina, que não havia também, greves também, de coisas difíceis, vai Helena. Aí cercavam o palácio, Cassinto, e quem te viu, e quem te vê. E na época, eu brinco com a Ideli Salvate hoje, a Ideli era fomentadora de greves na época. Aí hoje nós brincamos, ela é ministra, agora está do outro lado do balcão, a gente brinca. Aí ela era lida do sindicalismo de professores, na época, né, e você tinha que dialogar com eles. Eu sempre dizia, viu, Helena, é melhor duas horas de diálogo do que cinco minutos de tiroteio. Então tem que dialogar, né, mas não é fácil, né, mas é. O senhor já teve que enfrentar algum momento que parecia que ia virar tiroteio? Já, greve. Já greve mesmo? Outra campanha do Ulisses, então, tinha que ir a Lages e passar aí do palácio, e estava cercado, né. E o coronel Braga era o chefe da Casa Militar. O coronel Braga, ele dizia, governador, o senhor não vai poder sair por ali. Era inverno, tinha o coajapão de couro, assim, já, um chapéu, uma bota e tal. Tem duas opções. Uma sai pelas portas dos fundos aqui do palácio, era aqui na Praça dos Três Poderes. Sai por aqui, nós lhe pegamos lá atrás e vai para o porto. Aí eu, hum, vão ficar até a noite, eles vão descobrir que eu não estou mais. E é capaz depois de dizerem que eu fugi pelas portas dos fundos. E vai ficar, hum, na minha história não vai ficar muito bem. A outra tem o seguinte, já está tudo avisado. A tropa de choque já está nos ônibus. Eu dou a ordem de ir para cá, abre um corredor polonês, e você vai para o corredor polonês e atravessa aqui, não tem problema, nós damos um jeito. E eu, puxa, é a única maneira, né. Barbaridade, com aquele pau lá fora, alto-falante, música, televisão, época de campanha, né, estava tudo ali, né. Mas se alguém, um soldado, por ele avançar, bater num professor, aí sangra, no outro dia é capaz de pegar os jornais e apertar, escorre sangue. Vai ficar com o governador que mandou bater nos professores. Coronel, meu pai já dizia, Cacildo, meu filho, você não nasceu em noite trovado para dar sustato. E eu disse para o coronel, meu pai dizia isso, e com licença, não quero que me acompanhe nenhum militar. E já fui pegando e fui saindo. Vou pôr aonde eu entrei e vou sair. Zé o louco, o governador, nós somos responsáveis pelo senhor. E já fui sair, queria me segurar, ainda não, 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 vai embora, vai embora. Aí, sim, aí, pai, segura, assim que pode ter sequestrado, não pode ir embora. Mas o direito de ir e vir, vai, não sei o quê. Aí eu queria falar, não, 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 fica aqui, não pode. E vai fechar o pau. E eu ia saindo. Mas eu não dava pra lá daquela Kombi ali, tal coisa. Aí o povo peguei o microfone, mas o direito de ir e vir. Eu sei que entre tapas e beijos, aquela música sertaneja, já recordei também ali, né. Por que que não dá hoje? Eu sei que é mais tapas do que beijos, mas vamos... Não, mas não pode, fica aqui pra uma reunião. Mas então, se é uma reunião, comissão, eu constituo a comissão também aqui. Aí botei os três, os três secretários vão conversar com vocês. Eu tenho compromisso agora e lá, vou tentar ir, por que não? E fui mandando, fui mandando. E ali veio um que ia bater, não bate, porque nós vamos, todos enrolamos aqui. Daí fomos indo, pela Praça Tancreia do Neves ali, era um rolo de gente, fomos indo, fomos indo. Ali perto do Tribunal de Justiça, Assembleia. Olha, fomos indo, fomos indo, fomos indo, até na prainha mais ou menos. Aí foram deixando, deixando, foram voltando, foram voltando. Olha, uma hora e pouco de rolo ali. Mas graças a Deus não houve um tapa, não houve um sangue, não houve uma batida. Após deixar o governo do Estado, Cacildo esperou até 1995 para se candidatar ao Senado e se elegeu. Também foi presidente do partido durante nove anos, de 1995 a 2004. Após o PMDB perder a eleição ao governo de Santa Catarina em 1998, o partido criou a Jornada da Unidade. Ele percorreu o Estado na maior mobilização partidária em ano não eleitoral. Em 2002, Luiz Henrique da Silveira foi eleito governador. E Cacildo Maldaner passou a presidir o BRDE. Aí foi uma nova experiência. Aí perguntavam, e Cacildo, então você é banqueiro agora? É de pequenas causas, ele dizia. É banqueiro de pequenas causas. Cacildo assumiu a vaga no Senado em 2011 como suplente, quando o titular Raimundo Colombo se elegeu governador do Estado. E lembra das negociações para a formação da chapa que uniu o antigo Democratas e o PMDB. Luiz Henrique diz, olha, Colombo é candidato a governador para os Democratas, né? Ele renunciou ao prefeitura de Lages e Luiz Henrique diz, olha, nós tínhamos que tirar esse cara de lá, não sair ao governador e sair. Vamos dar uma vaga do Senado para ele, para nos apoiar. Vamos fechar uma coligação. Nós eram muito adversários em Santa Catarina, né? Isso aí não vai pegar, isso aí é difícil, né? Nós tínhamos brigas entre os companheiros e tal. Como é que eu vou fazer esse papel de algodão ali, né? Aí eu cheguei a dizer, Luiz, vamos fazer o seguinte, vamos botar uma mulher. Então, eu vou botar aí voando. Bom, a Ivone foi, presidiu o PMDB mulher em Santa Catarina, a Ivone, a Ivone. Eu concordei, ofereceu a Ivone então. Olha, viu, Maia Helena, cheguei a oferecer a mulher, né? Você não oferece, eu cheguei até a dizer em jornal. Você não oferece nem em particular, que diria, em público, né, mulher? Na verdade, a turma ria, mas não teve jeito, não tem que ser você. Aí eu começamos com aquela luta. Eu lembro em Curitiba, uma vez, os companheiros, os companheiros, o Maldano não vai dar essa, porque lá eram muito adversários. O Partido Colômbico e os nossos companheiros. Chegaram a chorar. E eu debatendo numa reunião com eles, para convencê-los. Eu acho que vai ajudar, vamos garantir com isso a reeleição do Luiz Henrique. Não por eu ser suplente, isso não é o caso, né? E vai daqui, choravam até dizer. O Maldano falou o seguinte, eu vou votar, mas é em você. Nele, não. Nele, não. Mas era duro no começo. 2012 foi marcante para Cacildo. Ele completou 50 anos de trajetória política. Hoje, além da cadeira no Senado, ocupa uma posição de destaque dentro do PMDB. Sou presidente de honra do nosso Partido em Santa Catarina. Participo do Diretório Nacional. Onde eu puder ajudar a conciliar, ajudar a costurar, né? Ajudar a trazer soluções para Santa Catarina, para o nosso país. Enquanto eu tiver força e tiver nessa missão, eu devo fazer isso. Cacildo Maldaner é casado com Dona Ivone, também do Oeste Catarinense, há mais de 40 anos. O casal tem três filhos e cinco netos. Quando a conversa é sobre a família, uma das histórias que ele mais gosta de contar é a da lua de mel. Nós casamos em 72. E eu nem imaginava de ser nem deputado do Estado do Morro, que eu sei candidato em 74, a primeira vez. Aí, voando, saímos de Rural, saímos pelo Rio Grande, fazemos a lua de mel, viemos para cá. Saímos de manhã daqui, chapéuzinho de palha, tal e coisa. Vamos ali para a Lagoa da Conceição conhecer, mas a estrada não tinha beira-mar, por dentro. E passamos ali, tinha essa agronômica, né? Tudo bonito ali e tal. E ali tinha uma entrada assim, olha, vamos dar uma olhada o que tem aqui dentro. Um prédio bonito ali, aquela casa agronômica. Aí encostamos a Rural, tinha as correntes ali. Não tinha corrente? Ainda hoje tem, né? Desguarda ali, não tem? Tem os guarda e corrente. Nós chegamos ali, olha, dá para dar uma entradinha ali. Aqui, não entra aqui. Aqui é a residência do governador. Não, 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 não quero nem saber disso. Não quero falar com ele, né? O senhor quer tirar umas fotos, dá para nós entrar e tirar umas fotos. E lidamos, 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 não baixaram a corrente, não. E na época o senhor nem sonhava em ser governador? Nem candidato ainda, nem candidato estadual, nada, mas nem sonhava o que é isso. Nem passava pela cabeça, era bodegueiro lá, nem pensava nisso, né? Então, a gente vai dar uma… A CIDADE NO BRASIL